Jornalismo da Globo terá mudanças e Maju Coutinho assumirá o Fantástico. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O novo diretor de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela, já está realizando grandes mudanças na emissora. Segundo notícias da TV, a partir do segundo semestre de 2021, alguns jornalistas serão remanejados internamente. Segundo a publicação, três nomes são os mais cotados para essas mudanças. Maju Coutinho, César Trale e Poliana Abrita. César Trale ocupará a bancada do jornal Hoje, apresentado por Maju. Já Maju, que é substituta oficial de Poliana no Fantástico, deve assumir a posição em definitivo. Para Poliana Abrita, foi oferecida a vaga de correspondente que chegou a ocupar em Nova Iorque durante apenas três meses em 2014. Ela teve de retornar às pressas ao Brasil após ser escalada para o Fantástico. A vaga deixada por Trale no SP1 segue indefinida. As mudanças aconteceriam em uma fase pós-pandemia e a emissora só realizará as alterações com jornalistas imunizados. Mariana Godói está de saída da Band. Pouco mais de cinco meses na casa e após experiências que não foram das mais satisfatórias, as partes acabam de negociar um acordo para a rescisão do contrato existente. Uma saída sem ressentimentos. Profissional com passagens bem-sucedidas em outras emissoras como Globo, Globo News e RedeTV, Mariana não conseguiu desenvolver na Band tudo o que foi planejado. A ideia de um programa todas as manhãs não prosperou e o Melhor Agora, lançado nas noites de segunda-feira, também não passou de três meses de exibição. Em meio a isso, ela também foi obrigada a se afastar do trabalho em dezembro depois de testar positivo para a Covid-19. Complicações que acabaram por comprometer o projeto que existia por ocasião da sua contratação. Mariana deixa a Band sem ainda ter nada definido para o seu futuro.